Aviso importante, esse vídeo faz parte de uma playlist com vários conteúdos sobre emblemas de criação. Caso os ingredientes utilizados nesse vídeo estejam em valor muito alto, eu recomendo que você procure na playlist um emblema mais acessível. E lembrando que esse conteúdo só foi possível ser feito graças ao trabalho que eu venho fazendo dentro do jogo de zerar a emblemas. Se você tiver interesse, é só me chamar. Fala pessoal, beleza? Quem fala com vocês é o Mitch. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E bom pessoal, no vídeo de hoje eu escolhi um emblema bem bacana para a gente estar upando, que são os emblemas de criação do Reino de Gelo. É um emblema que chegou no nosso hotel em 2019, que é referente a esse boneco de gelo. Ele é uma mesa de criação, por assim dizer, assim como todas essas outras aqui que estão no quarto. Lembrando que eu estou retornando agora, então por isso eu estou fazendo esse de gelo. Posteriormente, futuramente, vai estar saindo das demais mesas de criação, tá rapaziada? Bastante aí que eu tenho. De momento eu estou comprando esses dois itens aqui para finalizar daqui para lá. Daqui para lá eu já tenho praticamente todos aí. E vai estar saindo em breve os vídeos para vocês. Mas estaremos falando aí apenas do Reino de Gelo, tá? Que é esse emblema aqui. Deixa eu mostrar rapidamente para vocês, tá? Abrir em conquistas. Vimos aqui em jogos. Vemos aqui em jogos. E este aqui. Exatamente este aqui. Beleza? Criação Reino de Gelo 1, tá? Está zerado aqui ainda. É por criar dois itens de gelo. Bom rapaziada. Pelo que eu andei pesquisando aí, pelo que eu andei vendo, este emblema aqui vai nos dar no total 550 pontos de conquista, mais 550 ducts, beleza? Aqui para quem não sabe o que é ducts, é essa moedinha rosa aqui em cima, né? A nossa moedinha rosa do rabo. Mas enfim, rapaziada. Vou mostrar aqui rapidamente para vocês o meu placar de conquista, né? O meu perfil, né? E meu perfil é basicamente esse daqui, tá? Atualmente eu possuo 20.247 pontos de conquista, né? Eu vou para 20k e 700 aí, né? 790, quase 600, mas enfim, quase 800 na verdade. Mas enfim, vamos que vamos rapaziada. Eu vou estar escolhendo todos os itens aqui. E mais para frente eu vou dar algumas dicas para vocês, beleza? Então vamos que vamos. Bom rapaziada, voltando aqui, eu fiz um quarto exclusivo para esse vídeo, tá? Para ficar mais evidente o que eu quero mostrar para vocês, beleza? Então é exclusivo para esse vídeo, tá? Inicialmente eu vou estar pegando aqui o boneco de criação, tá? Que esse aqui é a mesa de criação que a gente vai estar utilizando, beleza? O que eu recomendo vocês estarem utilizando para ser uma forma mais barata, né? Para você estar rupando um emblema de vocês, são os pardais, beleza? Os pardais você atualmente, tá? Na data que eu estou fazendo esse vídeo, em junho de 2023, você consegue achar esse pardal até 5 a 1c, 3 a 1c, 4 a 1c, 2 a 1c, beleza? Você consegue achar, mas infelizmente, a partir do momento que eu lançar esse vídeo, muito provavelmente o valor vai subir, porque foi assim que aconteceu com o canteiro de flores lá. A partir do momento que eu soltei o vídeo, o efeito saiu de 2 a 1c para 50 câmbios cada efeito, foi um salto absurdo. Atualmente está mais barato, porque retornou ao jogo. Lembrando rapaziada, todos os ingredientes aqui estão sujeitos a retornar ao jogo, só não se sabe quando, beleza? Então aí vai o aviso importante, pode retornar ao jogo, pode se tornar mais barato, beleza? Então vamos lá, eu recomendo a utilização dos pardais, beleza? Que é o pardal de gelo. Você pode estar utilizando aí 5 pardais, você pode estar clicando aqui, tá? É importante que ele esteja no seu inventário, você pode estar clicando aqui, e vai mostrar a combinação para você, beleza? Ou se você quiser ser mais rápido, assim como eu, é só você clicar já na combinação que ele já vai direto, beleza? Já vai consumir os 5, show de bola? Eu recomendo você estar utilizando o pardal, e eu recomendo você estar utilizando a rena, beleza? Ambos, você utiliza 5 e faz uma criação, show de bola? Se você quiser usar os demais, você pode estar sim utilizando, só que aí vai sair um pouco mais caro, beleza? Exemplo, o anjo aqui, você vai utilizar 5 anjos, mais 2 pó de ouro, o pó de ouro você encontra aí 3 a 1c, 4 a 1c, 5 a 1c também, tranquilamente, tá? Você pode estar utilizando a combinação do anjo, a combinação do dragão, eu acho muito inviável para você estar upando, muito caro, tá, rapaziada? Não recomendo, o dragão aqui é realmente muito caro, né? Você pode estar utilizando a rena, que eu falei inicialmente para vocês, a rena é um pouco mais difícil de se encontrar, por isso eu recomendo o pardal, que o pardal você encontra bem mais fácil. Você pode estar utilizando o unicórnio, beleza? É um pouco mais difícil também, né? Mas o ponto-chave que eu quero chegar aqui com vocês é a utilização do pardal e das renas, beleza? Então é o que eu vou estar utilizando no vídeo de hoje, né? E vou estar mostrando para vocês, tá show? Então vamos lá. Eu já falei para vocês, rapaziada, inicialmente, que meu emblema está nível 0, beleza? Então, novamente, eu estarei mostrando para vocês aqui tanto o meu perfil, tá, quanto o emblema, tá? Infelizmente eu vou deixar aberto aqui, mas não vai mostrar em tempo real ele sendo pago. Mas vamos que vamos, né? A combinação inicial que eu estarei fazendo é a da rena, beleza? Para mostrar para vocês que funciona assim. 5 renas e você consegue fazer uma única criação, né? O único ruim é esse loadingzinho aqui, que é chato, beleza? Você pode ver, já consegui ganhar minha primeira conquista e meus primeiros decks, né? A partir desse momento aqui, desse primeiro pardal que eu fizer aqui, eu vou estar acelerando o vídeo, tá? Porque não tem necessidade de eu ficar mostrando essa demora aqui para vocês, beleza? Então é isso, rapaziada. Vou acelerar o vídeo aqui e quando eu terminar de zerar meu emblema, eu volto com vocês. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 vocês, né? Enquanto os emblemas aí estão arquivados, a gente vai aproveitando o que dá, beleza? Então é isso aí rapaziada, até o próximo vídeo e vamos subindo aí o nosso placar de conquista valeu e fui